Você aí faz bolinha nas meias em casa? Se sim, saiba que a bolinha pode estragar a sua meia bem mais rapidamente e tirar o elástico. Quer aprender uma dobra top? Vem comigo! Fazer bolinha nas meias acho que é uma das coisas mais clássicas. Eu lembro de minha avó me ensinar, de minha mãe me ensinar, mas o que elas não sabiam é que com o tempo o elástico vai soltando e a gente pode perder a meia bem mais rápido, ficar uma maior, uma menor. Então hoje eu vou ensinar pra vocês uma dobra que eu faço aqui em casa, eu gosto bastante e pode funcionar aí pra vocês pra deixar a gaveta mais organizada e principalmente preservar as meias por mais tempo. Então eu vou começar colocando a meia bem retinha com o calcanhar pra cima. A outra também. Aí aqui na parte de baixo eu vou virar a pontinha pra cima. Aqui no... 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 Gente, como eu tô esquecida. A parte que vai no tornozelo até o meio e essa parte que sobrou a gente encaixa aqui dentro. Assim ela vai ficar bem ajeitadinha e o elástico não vai ficar pressionado. Esse é o mais importante, o elástico não pressionar pra meia não ficar deformada com o tempo. Nas meias curtinhas, essa mesma dobra funciona. Ai Flávia, mas eu não tenho tempo pra fazer toda essa dobra, isso me demanda tempo, eu não tenho paciência. O que vocês podem usar? Alguns organizadores, como essa colmeia aqui. Então dá pra gente só dobrar a meia no meio ou em duas partes, encaixar aqui dentro da colmeia e vai ficar bem prático, bem fácil de pegar sem bagunçar a gaveta toda. Eu adoro colmeia. E aí, gostaram da dobra? Gostaram da dica? Comenta aqui, já se inscreve no canal e conta pra mim que outra dobra vocês gostariam de aprender. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 O que é isso?